Fala pessoal, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver o erro 0x80240004, um erro do Windows Update. Para isso você faz o seguinte, pressiona as teclas Windows mais R juntos, quando abrir o executar, você vai escrever esse comando aqui, services.msc, ok? Dá um ok. E aqui agora nós vamos procurar a opção Windows Update, está logo abaixo aqui no final, eu vou descer um pouco mais aqui para te mostrar. Aqui ó, agora você clica o botão direito do mouse, e clica em propriedades. Essa opção aqui ó, tipo de inicialização, provavelmente vai estar manual no seu. Dá um clique e escolha a opção automático. Agora você clica em aplicar, e depois em ok. Pronto pessoal, feito isso, esse problema vai estar solucionado. Volta lá, e você vai fazer a sua atualização normal. Agora se por acaso não resolver, eu vou te dar uma outra opção. Você vai fazer o seguinte, vai até a sua página de configurações, e aqui escolhe a opção atualização e segurança. Aqui agora você clica em solução de problemas, aqui do lado esquerdo. Aqui você vai procurar a opção solução de problemas adicionais, está logo aqui abaixo, essa opção aqui ó. Clica. E aqui você clica na opção Windows Update. E agora em executar a solução de problemas. Observa que ele vai aparecer um quadradinho aqui agora, ele vai detectar problemas, e também resolver. É importante esperar até o final, tá pessoal? Quando terminar, pode fechar essa página, e esse problema vai estar solucionado, tá bom? Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários, que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Se eu te ajudei de alguma maneira, deixa o seu like aqui nesse vídeo, e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau! Tchau! Tchau!